Salve galera, beleza? Aqui é o Filipe Gameplay Rapaziada, como vocês sabem, hoje eu não tô em casa, eu tô em outra cidade E mano, eu vim aqui passar rapidão aqui no canal aqui Que mano, eu quero pedir pra vocês passarem no canal do meu parceiro Que eu vou deixar aqui na descrição o canal dele, esse que é o canal do Danilo Passa no canal dele e rapaziada, se inscreve lá no canal dele, comenta no canal dele Deixa o like lá nos vídeos dele, comenta lá os vídeos top que ele posta aí, beleza? Então passa lá mano, porque olha só, só tem vídeo top ó Vídeo top ó, tanto de WDS, GTS, vários jogos que ele traz no canal dele, beleza? Então passa e segue o link na descrição Lembrando que mano, ele que fez a capa de vídeo do canal Muito obrigado mesmo, tamo junto, é nóis E a tampa de vídeo também, passa no canal dele mano, se inscreve no canal dele E compartilha, e mano, vamos que vamos Que assim que o canal dele bater 500 inscritos A gente vai fazer, vai chamar alguns parceiros aí do canal Pra gente participar de fazer, a gente fazer participações dos canais dos parceiros Vou chamar as galera aí pra fazer participações de alguns canais Pra fazer entrevista, trocar ideia, pra falar sobre o canal de Youtube, fechou? Então mano, se inscreve no canal dele, deixa o like Compartilha aí, e o canal dele tá aqui na descrição Se você também tem canal no Youtube, me manda lá no Instagram Lá, meu Instagram, tá aqui na descrição Também, confere lá no Instagram Me manda o link lá, porque lá Eu vou tá pegando no teu canal E vou tá colocando aqui Vou tá colocando aqui no vídeo aqui, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo, valeu Falou, fui! Falou, fui!